Venha comigo, tô sentindo que vai sair faísca, vai queimar o chão, porque daqui a pouco tem jogaço na tela da EA Sports. Pra você que é louco por futebol, como eu sou, gosta de vibrar como eu gosto, de se emocionar, vamos junto. Tô de olho na tela da EA Sports, se você é o meu convidado, minha convidada, jogão na Inglaterra, neste estádio que é um templo em fio, aqui em Liverpool. Estamos aqui, eu, Gustavo Vilani, com o Caio Ribeiro nos comentários pra todas as emoções do jogo. Macalister, gol! Quem viu, viu, o comecinho de jogo já tá 1 a 0. Na hora, eu até achei que pudesse estar impedido, Vilani, a enfiada de bola foi na medida. E depois, a finalização veio de bem perto, o que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Eu confirmo, placar 1 a 0. Bola enfiada, olha a chance. Gol! Pra não deixar, tem gol a dúvida, vitória parcial, merecida, é um gol atrás do outro. Aí dá pra ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação. E depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol. E E-Sport se informa, 2 a 0 no placar. Não marcou a falta, deu a lei da vantagem, segue o jogo. Ele passa que passa, leva a melhor. Chega firme no lance, é arremesso. Macalister. Tem a bola do Luiz Dias. Cruzamento pro miolo da área. Acaba com o perigo. Tá com a bola, Gakpo. O goleiro pega, dá rebote. Nananina não, não deu em nada. Olha a chance do contra-ataque. Desce o contra-ataque, a defesa tá desarrumada. Atenção pra voltar pro jogo. Não passa na defesa. O Liverpool perde a bola. Passa interceptado. Vai fazer pra descontar. E olha o gol. Gol! Pra diminuir, o empate já está logo ali. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente pro fundo da rede. Impossível de defender. Alexander Arnold. Salah! Salah sai da marcação. Sem perigo no cruzamento. Veio fechada demais. Fácil para o goleiro. Pressão na saída pro jogo. Arremesso pros Reds. Núñez! Manda a bola pra longe do gol. Pega com segurança. O goleiro fecha o gol. Que momento, Caio. Essa foi tranquila, Vilani. Mas a defesa de antes foi sensacional. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Norgann. A arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. E o juiz apita.